A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 30 a 35. Versículos 30 a 35. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor nos prepara a revelação da Eucaristia. Essas palavras que estão no capítulo 6 do Evangelho de São João, tem duas partes. A primeira é esta na qual somos agora introduzidos. Jesus que se proclama aquele pão descido do céu. E a experiência a ser vivida pelas pessoas de fé é a da comunhão plena com o nosso Senhor. Acreditar nele, então não teremos mais fome e não teremos mais sede. Mais adiante, ele vai além desta palavra e nos anuncia aquilo que nós conhecemos que é a Eucaristia. Mas neste primeiro momento, ele quer atrair as pessoas para si, mostrando que o que ele traz supera em muito, infinitamente, o maná que foi dado por Moisés no deserto como dom do próprio Deus. Como viver esta palavra? Buscar as coisas que não passam. Não ficar satisfeitos pensando que apenas as necessidades básicas são aquelas que completam a nossa vida. Temos necessidade sim das coisas básicas, mas existe uma sede de infinito e nosso Senhor responde a essa sede quando diz quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim não terá mais sede. É palavra de vida eterna. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto